Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é Felipe, nosso vídeo tutorial número 12 sobre C++, diretamente para o canal Mr. Apple BR. E hoje galera, eu vou falar sobre, na verdade vou introduzir vocês em classes e objetos, certo? Como utilizar, para que serve e por que a gente tem que aprender esse conceito para programar em C++. Bom, como eu tinha dito para vocês logo nos primeiros vídeos, C++ é nada mais do que um C orientado a objeto. O orientado a objeto é alguns conceitos que a gente vai ver aos pouquinhos no decorrer do curso, mas vocês vão entender que facilita bastante na hora de você criar projetos grandes e até projetos pequenos também. Eu acho que fica mais interessante a gente usar esses conceitos de programação orientada a objeto. Hoje eu vou começar em um desses conceitos, que seria a utilização de classes e objetos. Classing, na verdade, é um método que a gente usa para a gente organizar nossas funções variáveis e tudo mais de uma coisa específica no seu programa. Digamos que você tenha um programa que você vai precisar de uma classe temperatura, que vai fazer todos os cálculos de temperatura que você quiser. Por exemplo, uma função vai transformar de Celsius para Fahrenheit, a outra vai transformar de Fahrenheit para Celsius, a outra vai transformar de Celsius para Kelvin. Não sei, mas estou dando um exemplo. Então, imagine que a gente tem uma classe de temperatura com mil funções. Não sei se dá para colocar mil funções falando de um tópico de temperatura, mas imagine isso, tendo mil funções, certo? Então, quando você for se organizar no seu programa para usar uma delas, você sabe que você tem uma classe que tem todas elas. Então, você vai direto nessa classe, que você sabe que sua função vai estar ali. Isso facilita muito para quem trabalha com projetos grandes, enfim, facilita bastante na hora de programar. Bom, para você criar sua classe em C++, você precisa criar ela antes do seu main, certo? Então, você não vai criar nada aqui de classe dentro do main. Para você criar ela, você vai colocar a palavra class e você vai dar um nome à sua classe. Nesse caso aqui, eu vou colocar classe YouTube, certo? Daí, você vai abrir e fechar as chaves e colocar dois pontos. Importante isso aqui, não esqueça de colocar dois pontos o quê? O ponto e vírgula, certo? Então, abriu aqui as suas chaves para você fazer o corpo de sua classe. Antes de eu criar a minha função aqui dentro dessa classe, a função que eu vou usar aqui dentro dessa classe, a gente precisa de uma coisa que a gente chama de... Como é que eu vou dizer? Eu não sei a palavra correta disso, mas é como se fosse uma permissão para eu puder acessar essa classe. Existe uma permissão pública, que a gente chama de public, que eu vou poder usar tudo que está aqui no meu main e tem o tipo privado, que a gente fala private, do inglês. Então, o que acontece? Se eu colocar aqui privado, eu não vou poder usar aqui no meu main os métodos, as variáveis, as funções que estão aqui na minha classe, certo? Então, é interessante para esse vídeo aqui, para esse começo, a gente colocar aqui public para eu poder utilizar todas as funções que estão aqui dentro, beleza? Então, você coloca aí public, coloca dois pontos e aqui embaixo vai ter... Aqui embaixo, a partir de agora, tudo que a gente fizer vai ser público e o nosso main aqui, nosso método main, nossa função main que controla o nosso programa vai poder utilizar tudo que está aqui dentro dessa classe YouTube, beleza? Então, vamos lá. Eu vou criar uma função simples aqui, tipo Void mesmo, só para imprimir uma besteira na tela. Então, eu vou colocar aqui Void imprimir. Então, eu vou botar aqui Cout, isso aqui a gente já sabe, não tem dificuldade nenhuma. Cout, vou pensar em uma frase bacana aqui. Sei lá, eu gosto de Ferrari. Quem não gosta, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui End... Cadê o Shift? Endline, dois pontos. E aqui eu tenho a minha função, já está criada aqui, já está tudo certinho. Agora é o seguinte, agora eu vou falar do outro conceito que eu falei lá no tópico do vídeo, que seria objeto. O que é objeto? Objeto nada mais é do que eu... É como se fosse uma chave de uma porta para eu poder acessar essa classe. Digamos, imagine que essa classe está trancada e eu preciso de uma chave... Imagine que a classe é uma porta, que ela está trancada, e que eu preciso de uma chave para ir lá abrir e ver tudo o que tem lá dentro. Então, objeto nada mais é do que uma chave. A gente sabe que uma chave... Uma chave, geralmente, uma chave só abre uma porta. Se eu tentar botar, por exemplo, a chave do meu carro, se eu quiser botar a chave do meu carro em outro carro, não vai abrir. Porque ele é feito para um carro só. Então, objeto nada mais do que isso. Eu tenho um objeto próprio para essa classe, que ele só vai conseguir acessar ela. Por que a gente precisa disso, Felipe? Porque, imagine só, eu posso ter esse void... Imagine que eu tenho mil classes, e eu tenho esse mesmo método, enquanto esse mesmo nome void imprimir nessas classes. Se eu criar um objeto... Se eu chegar aqui no meu método principal e colocar imprimir aqui, só dessa maneira, como é que o C++ vai saber de qual classe que eu estou falando? Eu preciso de um... De um objeto, né? Não tem outra palavra para colocar. Eu preciso de um objeto para me direcionar a essa classe chave que eu quero. Eu quero a classe YouTube. Então, eu preciso de um objeto que esteja ligado à classe YouTube. Eu preciso da chave certa para abrir essa porta YouTube e ver tudo que tem lá dentro. Então, vamos criar um objeto da nossa classe YouTube para a gente poder acessar tudo que tem lá dentro. Para você criar um objeto para uma classe, primeiro você coloca o nome da sua classe, certo? No nosso caso, esse aqui é YouTube. O telefone está tocando. Esperar alguém atender. Já atenderam. Então, vamos lá. Classe YouTube é a classe que a gente vai criar o objeto e agora a gente cria o nosso objeto. Dá o nome a ele, né? No meu caso, eu boto aqui objeto para facilitar mesmo, beleza? Então, criei o objeto para a nossa classe YouTube, certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou acessar através do meu objeto as coisas que estão lá dentro da minha classe YouTube, certo? Como é que eu faço isso? Você coloca o nome do seu objeto, certo? Colocando o nome desse objeto e colocando o ponto, o programa já sabe, ele já até aparece aqui, que você vai acessar a classe YouTube. E na classe YouTube, eu só tenho um método que até o Eclipse já mostra aqui para mim, imprimir, que é o método que eu tenho lá. Então, você dá a Enter, ele já mostra aqui para a gente, você bota ponto e vírgula e nosso programa aqui já está funcionando tudo certinho. vou rodar aqui para ter certeza que está funcionando. Passar vergonha aqui, né? E já mostra aqui no console, eu gosto de Ferrari. Então, eu vou recapitular aqui tudo o que aconteceu. Bom, eu criei uma classe YouTube, defini ela como pública, ou seja, para meu método main, para minha função main poder acessar tudo que tem lá dentro. criei uma função só aqui, imprimir, que não vai retornar nada, só vai imprimir essa frase aqui na tela, certo? E aqui no meu main, eu criei um objeto, certo? E através dessa classe YouTube, através desse objeto, eu consegui acessar o método imprimir, através desse ponto aqui. Lembrando sempre, coloca o objeto, o nome do objeto, bota ponto, e assim que você colocar ponto, se você estiver usando Eclipse, ele vai mostrar todas as funções que você pode utilizar que estão lá declaradas na sua classe. Como no meu caso só tem uma, só tem essa vó de imprimir, ele aparece lá, você aperta Enter, compila seu código, que com certeza deve funcionar tudo direitinho. Eu sei que é muita informação, pessoal, num vídeo só, certo? São conceitos completamente diferentes para quem nunca programou, está começando agora, mas nos próximos vídeos vocês vão se familiarizar melhor, com esses conceitos, e eu espero que vocês acompanhem a gente até o final do curso, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente no Twitter, curtir a nossa página no Face, e pode mandar e-mail para a gente se tiver alguma dúvida, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.